Agora sim, você vai acompanhar essa reportagem que mostra a situação dos produtos apreendidos aqui em Goiás pelas polícias nas rodovias e também pela Receita Federal. O contrabando de mercadorias gerou no ano passado mais de 400 bilhões, eu estou dizendo 400 bilhões de prejuízos para o Brasil. Para se ter uma ideia do impacto, mais da metade do cigarro consumido no Brasil é contrabandeado do Paraguai, de onde sai mais de 90% de tudo que entra de forma ilegal aqui no país. Os contrabandistas estariam utilizando as estratégias dos traficantes para entrar no Brasil com grandes carregamentos. Acompanhe a reportagem comigo. Quase tudo o que é apreendido nas rodovias goianas pela polícia ou fiscais da Receita Federal vem para esse gigantesco galpão que fica no polo empresarial de Aparecida de Goiânia. Tem de tudo por aqui. Cabelos humanos, pneus, roupas, eletrônicos e bebidas. O campeão em apreensões em Goiás é o cigarro. No ano passado, foram apreendidos quase 11 milhões de reais em cigarros contrabandeados só em Goiás. Esse ano, já são quase 5 milhões de reais em cigarros apreendidos no Estado. Mais de 90% do cigarro que entra de forma ilegal no Brasil vem do Paraguai, mas existem outras rotas utilizadas pelos contrabandistas. Além da rota do Paraguai, nós temos também vindo produtos ilegais da Bolívia e cada vez mais temos identificado também uma rota vindo da Goiânia, produtos que entram pelo norte, via Belém, e que chegam no mercado brasileiro sempre sem pagar nenhum imposto. O cigarro representa 30% de tudo o que é apreendido pela Receita Federal. Foram 162 milhões de maços apreendidos no ano passado em todo o país, gerando um faturamento de quase 11 bilhões de reais para organizações criminosas só com a venda de cigarros. O segundo produto mais apreendido em Goiás em valores de mercado são os pneus e em terceiro lugar os eletrônicos. O Paraguai, a Bolívia e a Argentina estão entre os países de onde sai quase tudo o que é apreendido de forma ilegal no Brasil. Sobre essa mesa, no depósito da Receita Federal, estão quase 40 quilos de cabelos humanos que teriam vindo da Índia, passado pela Bolívia antes de ser apreendido em Goiás. Essa é apenas parte do carregamento de cabelos que foi apreendida nos últimos meses. Na Índia tem rituais que as mulheres raspam o cabelo e tem empresas que selecionam esse cabelo e exportam o mundo inteiro. No caso das bebidas, a maior parte vem da Argentina, que é grande produtora de vinhos. Só no ano passado, 5 mil garrafas de vinhos argentinos foram apreendidas em Goiás. Os contrabandistas de vinhos utilizam notas fiscais frias para fazer o transporte até as lojas e pontos de distribuição. A produção desses vinhos geralmente é na Argentina, que atravessa clandestinamente a fronteira e depois, geralmente acompanhado por uma nota fiscal fria de uma empresa que a gente chama de empresa noteira, ela não existe de fato, essa mercadoria é transportada para todo o território nacional. Bom, então a quantidade de vinhos apreendidos é muito grande, né? Sim, é uma quantidade bastante grande. Só no ano de 2022 aprendemos mais de 5 mil garrafas de vinho no estado de Goiás. Essa carreta está apreendida no pátio do depósito da Receita Federal em Aparecida de Goiânia. Está carregada com quase 1.400 pneus. A carga saiu do Paraguai e seria entregue em Goiás. No galpão da Receita Federal estão mais de 5 mil pneus que também foram apreendidos em rodovias goianas. Fabricados na China, os pneus não têm selo do Inmetro e nem comprovação de origem. Todos esses pneus aqui foram apreendidos pela polícia em operações realizadas em rodovias estaduais ou federais que passam por Goiás. Aqui está apenas parte dos pneus. Pneus para veículos pequenos, pneus agrícolas e de caminhões. O Antônio vai mostrar para a gente que além do crime de descaminho, que é entrar com a mercadoria aqui no Brasil sem pagar impostos, no caso dos pneus, quem compra esses produtos quando consegue chegar no mercado está correndo um sério perigo. Por quê? Os pneus, olha aqui, eles ficam um dentro do outro. Isso aqui é colocado, encaixado para ganhar espaço, Antônio? Sim, eles colocam quatro pneus um dentro do outro, ocupando espaço apenas de um pneu, só que acabam danificando o pneu. Tem uma máquina que extrai isso manualmente, ninguém consegue extrair esses pneus, mas danifica a estrutura de aço do pneu e o consumidor que adquire um pneu desse não sabe o risco que está correndo comprando um pneu danificado. O prejuízo causado ao Brasil pelo contrabando é gigantesco. O advogado Edson Vismona, que preside o Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidade, afirma que o mercado ilegal de mercadorias gerou um prejuízo de 410 bilhões de reais para a economia brasileira em 2022. Quatro vezes mais que o prejuízo estimado em 2014. Além do prejuízo na arrecadação de impostos, o contrabando ainda prejudica as indústrias brasileiras e fortalece o crime organizado. O contrabando gera um impacto enorme para toda a sociedade brasileira. Perde a empresa brasileira, que deixa de ter os seus produtos no mercado por conta do avanço do ilegal, que não paga nada de imposto e com isso ocupa o mercado que seria da indústria formal, legal, que gera investimentos, que atrai empregos. Perde o consumidor, produtos de baixa qualidade, produtos que não atendem as normas técnicas e que podem afetar deudamente a saúde e a segurança de todos os nossos consumidores. Perde o erário com a brutal sonegação de impostos. Todos os veículos apreendidos nas rodovias estaduais e federais que passam por Goiás são lacrados com adesivos como esses e trazidos para o galpão da Receita Federal. Esses dois veículos acabaram de chegar por aqui. É nessa área que o material é catalogado. Todo o material apreendido pela polícia nas rodovias ou por fiscais da Receita vem para galpões como esse aqui, onde tudo é monitorado por câmeras de segurança e o trabalho retirado dos veículos é colocado em mesas como esse aqui. Esse caso aqui foi uma apreensão em um veículo que vinha do Paraguai. Aqui tem equipamentos eletrônicos, tem perfumes, tem roupa, material de pesca, celulares, vinho. Todo esse material vem aqui para um processo de contagem. Aqui, item por item, é anotado, é registrado aqui e o Antônio vai dizer para a gente qual é o próximo passo. Isso porque a pessoa que é pega com a mercadoria, ela tem o direito, por lei, de acompanhar esse trabalho aqui. Acompanhar a contagem, a abertura e o deslacre, como vocês chamam, né Antônio? Isso, ele é notificado do dia e horário, ele pode comparecer, nesse caso ele não compareceu. Após esse momento, feito toda a contabilização deste material, é feito o auto de infração, abre-se o direito de defesa para ele, mas dificilmente eles apresentam documentos que possam comprovar a legalidade desses produtos. Após isso, é feita a proposta da pena de perdimento e isso passa a ser da União. Para entrar no Brasil, os contrabandistas utilizam as mesmas rotas do tráfico de drogas e o crime organizado. A maioria fraciona as mercadorias que são transportadas em carros de passeio. Outros enchem caminhões, carros importados e de luxo com contrabando. No pátio da Receita Federal, encontramos esses carros de luxo, que foram apreendidos com contrabandistas, normalmente transportando celulares e eletrônicos. Esse aqui, com placas do Paraguai, estaria avaliado em 400 mil reais. Até aeronaves já foram apreendidas em Goiás, carregadas com contrabando, principalmente de celulares. Todos esses veículos que estão aqui nesse pátio foram apreendidos com mercadorias contrabandeadas ou então sem comprovação de origem. Depois que os veículos são esvaziados, é feita a retirada das mercadorias, os veículos vêm para pátios como esse aqui. Esses veículos aqui, eles são colocados em leilão pela Receita Federal após o processo judicial, ou então são doados para órgãos públicos ou entidades filantrópicas. Aqui tem veículos de passeio, tem ônibus, ali também dá para a gente ver vários caminhões. São muitos veículos apreendidos em rodovias estaduais ou federais que passam por Goiás e que vêm parar em locais como esse aqui. No pátio, ainda estão mais de 20 carretas e dezenas de caminhonetes avaliadas, entre 150 e 200 mil reais cada uma. Tudo estava transportando contrabando. A pena pequena demais estaria incentivando os criminosos. A pena para o crime de descaminho, aplicada a quem é flagrado entrando com mercadorias contrabandeadas do Brasil, é de no máximo 4 anos de prisão. Já o crime de contrabando é quando a pessoa é flagrada entrando no Brasil com mercadorias que tem venda proibida por aqui. A pena para o contrabando pode chegar a no máximo 5 anos de prisão. O descaminho é quando a pessoa deixa de pagar os tributos, mas a mercadoria poderia ser importada legalmente. O contrabando é quando a mercadoria é de importação proibida, quer dizer, nem pagando os impostos ele poderia entrar com essa mercadoria no país, que é o caso de alguns medicamentos, de alguns agrotóxicos, de cigarro. Então, esses produtos são considerados contrabando. Eles não poderiam ser importados de forma alguma. A auditor da Receita Federal, Antônio Moreira Júnior, nos mostra um outro tipo de produto que vem sendo apreendido com muita frequência nas rodovias goianas. Normalmente, fabricado na China, esses produtos químicos estariam sendo reembalados no Brasil. Mas tem um tipo de mercadoria que vem preocupando por causa do risco que a população está correndo. É o agrotóxico. Muito material que vem sendo apreendido. O problema é que, além da sonegação de impostos, tem a adulteração de rótulo. Isso porque, normalmente, os contrabandistas colocam um rótulo como se fosse adubo, quanto, na verdade, é um agrotóxico. E aí, o Antônio estava me explicando que, além do risco de quem vai aplicar lá na ponta, no caso da lavoura, até motorista de transportadora acaba correndo risco, né, Antônio? Sim, são produtos muito tóxicos e muitos deles proibidos de comercialização no país. Para enganar a fiscalização, eles rotulam, às vezes, esse produto como se fosse adubo. E o transportador, quem está manuseando isso, não sabe a toxicidade daquele produto e manuseia sem nenhum equipamento de proteção. Quer dizer, um risco muito grande para a saúde, além do risco para a saúde de quem consome os produtos agropecuários depois, porque são produtos proibidos de comercialização no Brasil pela sua elevada toxicidade. O contrabando de agrotóxicos e defensivos agrícolas, segundo o Fórum Nacional de Combate à Pirataria e Ilegalidade, teria movimentado, no ano passado, quase 21 bilhões de reais. Para o presidente do Fórum de Combate à Pirataria, é preciso investir na segurança das fronteiras e reduzir a carga tributária para que os produtos fabricados no Brasil possam concorrer com as mercadorias contrabandeadas. A reforma tributária não pode significar, de maneira alguma, aumento do preço dos nossos produtos. Se tivermos aumento da carga tributária, essa carga será imediatamente transferida para o preço final. E com isso nós vamos ter produtos brasileiros mais caros e o ilegal vai ocupar esse espaço com mais tranquilidade, porque é essa a grande competitividade do produto ilegal, é oferecer produtos a preços baixos, atraindo o consumidor. Se o imposto cresce, o crime agradece. Além de não pagar impostos aqui no Brasil, tem um problema, né? Toda vez que você compra um cigarro contrabandeado, você está gerando emprego lá no Paraguai, não no Brasil. Comprou um pneu contrabandeado, você está gerando emprego na China, não aqui no Brasil. Então, isso traz uma série de problemas, não só de pagamento de impostos, mas também da geração de empregos. Comprou um pneu contrabandeado, você está gerando emprego lá no Brasil.